É, Tropinha, isso aí que vocês tão vendo no título mesmo, né, mano? Free Fire aí tá me matando, né? Não me matando, não me esfaqueando. Vem cá, seu filho do ego. Não, né, Tropinha? Mas aí tá me matando muito, né? Acho que deve estar acontecendo isso com vocês também. Com alguns, né? Não muitos, né? Tem muita gente aí que não acontece. Mas o que acontece? Vou explicar pra vocês. Tropinha, tipo, eu fico muito jogando Free Fire, mano. Vocês também devem jogar, tá ligado? Não sei se vocês jogam igual eu, tipo... Jogar o dia todo, jogar em live, tá ligado? Dormir tarde, acordar tarde. E isso, Free Fire tá me matando, mano. Tipo, eu tô com anemia, né? Tô mal de saúde, não tô comendo bem. Mano, é tipo uma coisa que, tipo, o seu cérebro, tá ligado, Tropinha? Então eu vou parar com isso, né, mano? Não vou parar de jogar Free Fire, lembrando. Geralmente, o que eu te assisti nesse vídeo, não vou parar de jogar Free Fire. Só vou dar um tempo, tá ligado? Não um tempo de Free Fire também, tá ligado? Eu vou continuar postando vídeo, mas vou parar de fazer live, tá ligado? Parar, tá ligado? Só que eu vou parar com um tempo, tá ligado? Não vou parar eternamente, vou parar só com um tempo. Tipo, como assim um tempo? Um tempo bom até eu melhorar, né, Tropa? Até eu melhorar e quando eu comprar o PC, treinar também, né, Tropinha? Porque, tipo assim, conforme eu tô fazendo live tarde, eu tô acordando tarde. Isso é muito ruim. Pensa comigo. Se eu tô finalizando a live 4 horas da manhã, né? 4 horas da manhã. Eu vou dormir 4 horas da manhã e acordo 3 horas da tarde. Olha a diferença que dá, tá ligado? Eu perco muita coisa de comer, tá ligado? Tipo assim, não só de comer, como alimentação e essas paradas. Se eu dormir esse tipo, sei lá, 10 horas da tarde. Da tarde não, 10 horas da noite. Ou 11 horas, meia-noite, até meia-noite, né? Se eu dormir essas horas e acordar 10 horas da manhã ou 9 horas da manhã, eu vou poder tomar café. Chegar meio-dia, eu vou almoçar. Agora é só acordar 3 horas, 4 horas da tarde, mano? Eu vou tomar café porque quando eu acordo eu não gosto de comer. Não sei se vocês é assim, mas quando eu acordo eu gosto de tomar café. Aí lá pra 5 horas o almoço. Então, tipo, eu perco muita alimentação nisso, tá ligado? Então, tô com anemia, tô com várias paradas aí, tá ligado, Tropinha? Que eu tenho que melhorar minha alimentação, melhorar minha saúde. Que Free Fire tá matando. Não é o Free Fire, né? Não é o Free Fire, tá ligado, Tropinha? Mas tipo, é que o jogo é tão viciante. É que você tem que treinar pra campeonato, pra isso e aquilo. E eu vou dar um tempo de tudo, mano. Tá ligado? E vocês devem falar, mas você vai fazer vídeo de que agora? De Free Fire ainda, tá ligado? Só que eu vou parar de fazer live até tarde, essas paradas. Vou jogar só quando for pra gravar, tá ligado? O que que eu vou fazer agora, Tropinha? Vou postar vídeo só de highlights. Comenta aqui agora, mano. Vou postar vídeo de highlights. Se você gosta ou não de highlights. Eu acho que highlights é um dos melhores pra assistir, pelo menos na minha opinião. Porque eu faço vídeo de dica, vídeo ensinando bug, vídeo dos caramba 4. E a rapaziada praticamente não gosta, tá ligado? Só assiste pra assistir, mas não vejo nenhum comentário. Caramba, que vídeo top! Que vídeo é esse? Não sei o que. Isso é louco. Tem uns comentários que é top. Tipo, joga demais, não sei mais. Não aquele comentário sobre o vídeo, tá ligado? Então, tipo assim, eu tava postando só highlights agora no canal, né? Geral sabe que eu parei de treinar no mobile, mas vou voltar a treinar, né? Só pra postar esses highlights pra vocês mesmo, até eu conseguir comprar meu PC, né? Se Deus quiser, eu vou conseguir comprar. E eu vou parar de fazer o negócio que eu sempre gosto, né? Que é fazer live, né, Tropinha? Fazer live foi um negócio que eu sempre gostei, né, mano? Mas, tipo assim, já já eu volto, né, mano? E quando eu for voltar a fazer live, mano, eu vou voltar em peso, tá ligado, Tropinha? Eu vou voltar, tipo, fazendo live mais cedo, tá ligado? Não vou fazer tarde, porque minha saúde tem que estar em primeiro lugar, tá ligado, Tropinha? Não parado de comer besteira, então... Tô com várias metas aí, tá ligado, Tropinha? Pra fazer, pra melhorar minha saúde, mano, tá ligado? Porque não adianta nada eu fazer conteúdo, conteúdo, conteúdo pra vocês. Minha saúde tá lá embaixo, mano, tá ligado? É perigo de até ir pro hospital, essas paradas. Então, tipo... É um bagulho foda. Por enquanto, eu não tô tão doente assim, tá ligado? Só tô falando pra vocês também que estiverem assim também, tá ligado? Não comendo direito, essas paradas, mano. Pra parar, mano, tá ligado? Isso aqui é só um jogo, tá ligado, Tropinha? Se, mano... Põe na minha saúde, eu faço o que for, né? Porque sem a minha saúde, se eu ficar ruim de saúde e ir pro hospital, ficar internado lá, já era, tá ligado? Então... É um bagulho meio doido, né, Tropinha? Então, tipo assim... É, eu vou estar postando só highlight no canal agora. Só highlight, tá ligado? Só highlight, essas paradas aí, tá ligado? Talvez eu tá postando dois vídeos por semana, ou até três, não sei, tá ligado, Tropinha? E comente aí o que você acha, né, Tropinha? É, de eu postar vídeo highlights aí. Vou até... Daqui a pouco, vou até fazer uma postagem, né? É... De vídeo highlight aí. E aí, lembrando, né, Tropinha, vou parar de fazer live por um tempo. Mas é por um bom tempo, né, Tropinha? É... O foda é que a live, né? Live é o mais principal, né, mano? É o que eu gosto de fazer, né, mano? Mas, né, pela minha saúde, né, Tropinha? Tipo assim, deve pra mim abrir live mais cedo, mas não dá. Né, Tropinha? Por causa do barulho, essas paradas, mano? Muito barulho, vocês não têm noção. Mas quando eu comprar o PC, talvez eu vou meter lá no quarto do... Do meu primo, né, o computador. Só que o meu primeiro não tá aqui, ele tá viajando, tá ligado? E talvez eu vou pegar aquele quarto lá pra mim, tá ligado? Insano. Meteu com o bagulho lá, tá ligado? E tipo, na casa da minha avó, tá ligado? Lá também é um pouco barulhento, mas não é igual aqui na casa da minha tia, né? Porque na casa da minha tia vem a favela inteira, toda hora é visita. Então é muito mais barulho que lá. Lá vai ter uns barulhinhos também, mas é mequizada, né? Acho que dá de boa pra fazer umas livesinhas mais cedo. Umas oito horas, sete horas. Ou até live de tarde, tá ligado? E é isso aí, tropa. Esse aí foi o vídeo, só queria falar isso pra vocês. Se você assistiu até aqui, comenta aí a hashtag assistitudo. Quero ver suas lendas que assistiu até aqui. E se você também, tropinha, me apoiar a fazer highlights, mano, comenta aí se você gosta muito de highlights, mano. Se você vai assistir, né, também. Comenta aí. E tamo junto, né? Esse aqui é o vídeo. É bem curtindo, né? Só explicando o que tá acontecendo, né? Deve tá acontecendo com muita gente isso aí, tá ligado? É muita gente que é pro play também. Ou então tá só jogando pra tentar ser um, tá ligado? Ou então um streamer, tá ligado? Isso aí acontece com muita gente. Hoje em dia o Free Fire é hypado. Muita gente treina, treina, treina pra várias coisas, né, tropinha? Então, ó, comenta aí. Se você chegou até aqui, comenta aí a hashtag assistitudo. E comenta aqui embaixo se você vai gostar de eu fazer uns highlights pro canal, né, tropinha? De highlights. Primeiramente, eu vou trazer uns highlights cansados, né, tropinha? Aqueles highlights meio veinho, porque geral sabe eu não tô jogando muito bem no mobile ultimamente, né, tropinha? Ultimamente eu tô muito falido no mobile porque eu não tô treinando muito. Não tô treinando muito. Mas me é quisada, tropinha. Chega de desculpa aí. Tamo junto é nóis, né, tropinha? Comenta aí sobre o vídeo aí. Tamo junto é nóis. Que ele explica isso, tropinha. Fui. Tchau.